Com essa mulher maravilhosa, gerente nacional do Grupo AMC, Minha linda, parabéns por essa inauguração. Prazer, que alegria. Essa house nasceu com a Luciana e com essa mulher aqui. Essas duas se juntaram e olha isso. Que coisa maravilhosa. Chegou o grande dia, né? A gente esperou tanto por esse dia. A gente tava com o coração, assim, saindo de dentro do corpo, de muita alegria, de muita emoção, de ver essas clientes prestigiando a loja, essa loja linda que nasce de verdade hoje. É isso aí. E o projeto, o projeto é projeto. Agora me conta, e a realidade? Era o que você queria, era o que você imaginava? É mais do que a gente imaginava. Ser primeira loja em Ribeirão, com a nossa Luciana maravilhosa, com tanta gente do bem, tanta gente linda, com o show do Abravanel pra abençoar essa inauguração. A gente tá muito feliz. Gente, olha que orgulho. Eu de Tuvi Dueck e aqui ao meu lado a criadora. Maravilhosa, Paulinha. Paulinha, amei! Muito linda. Que bom te encontrar, assim, usando uma criação minha. Gente, deve ser muito legal, né, Paulinha? Você cria uma coleção. Como é que é? Hoje, inaugurando a House em Ribeirão Preto, que tem uma coleção maravilhosa da Tuvi Dek, que sai das mãos dessa mulher. Como é que é chegar aqui e ver sua criação toda exposta? Fico toda feliz, muito emocionada, muita mulher bonita. Eu acho que vai ser uma aceitação maravilhosa. E as araras já estão recheadas com os meus filhos. Eu considero meus filhos. Na hora que eu te vi passando, o coração já até acelerou. Eu amo isso. A inauguração maravilhosa da House trouxe uma equipe gigante pra cá. E que orgulho ter mulheres tão competentes e que vão agora aí tocar esse barco junto com a Luciana. Priscila, que já trabalha com a Open. A Fê, que já tem um contato, que já tem todo um relacionamento aí com a coach. Meninas, a House está acontecendo, é real. Com certeza. A gente está super feliz com esse projeto. A gente tem certeza que vai ser um grande sucesso. O time está todo unido pra fazer, de fato, acontecer. E já está acontecendo, né? O evento está incrível. Já está acontecendo. A mulherada, Fê, toda aí circulando pela loja, curtindo. E agora... Bom, agora que o trabalho começa, né? Agora que o trabalho começa. As clientes estão amando. Aqui na House a gente tem várias marcas do nosso grupo AMC. E as clientes estão amando. E agora o trabalho começa de verdade. É isso aí, gente. Então, agora a House é uma realidade em Ribeirão Preto e está aberta pra vocês. Com a Mames na House, pra quem está acostumado a nos ver na Louvre. Hoje inaugurando mais uma loja linda e poderosa. Ah, muito obrigada. Eu estou muito feliz, muito orgulhosa das minhas filhas, do meu filho também, naturalmente. Mas das meninas, que a House seja um sucesso, traga muita alegria e muitas coisas boas pra toda a Ribeirão Preto, pra toda a nossa região aqui. É isso aí. E as roupas lindíssimas. Ah, eu achei muito bonitas. Diferentes das que a gente trabalha. Trazendo, assim, muita roupa sofisticada, casual. Tudo aquilo que agrada todas as mulheres e todos os estilos. Com essas duas empresárias maravilhosas, mãe e filha. Hoje, prestigiando a inauguração da House. Mais uma loja que vocês já conhecem. Bom, vocês conhecem a Louvre desde muito tempo, né, Imara? Muito tempo, muito tempo. Somos clientes dela, da sua mãe, há muito tempo. E hoje, a House chegando, o que você achou, Fá? No melhor lugar de Ribeirão Preto, no Boulevard, uma super loja. Estamos muito contentes, com mais opções de marcas pra gente vir sempre aqui, né, Lelinha? É, as mulheres cada vez mais investem na imagem. E vocês que trabalham também com imagem, de alguma maneira, já que trabalham com o grupo do Boticário, que cuida da beleza. A mulher tá bem vestida. É importante, muito importante. A autoestima é o que deixa a gente mais feliz, com muitas amigas. E fazendo o melhor na vida, né? Isso mesmo. Precisa acordar desde logo cedo, já pronta a Fá? Pro dia todo, né? Desde o trabalho até um happy hour e um evento. Aqui, a gente que tem tudo. E a apresentação, pessoal, hoje é fundamental, né? Gente, olha quem eu encontrei aqui, que delícia! Nossa, Sarita! Nossa queridíssima do Magia da Obra! E hoje, curtindo aqui, Sarita House. Hoje, eu precisava vir aqui, Lelinha, prestigiar a House, porque eu amo alfaiataria. E tem uma marca aí dentro que eu sou apaixonada. E tem aquela linha de roupa de resort também, né? Umas marcas bem descoladas, que hoje eu vim conferir. Com essa maravilhosa que respira moda. Conta pra mim. Fala, gostou, curtiu a House? Gente, que loja é essa? Maravilhosa. As marcas incríveis. Já quero vários looks aqui. Tô pirando. Maravilhosa, gente. Venham conhecer. Tá assim, perfeita a loja. E qual é o estilo que mais você se identificou aqui? Porque são várias marcas. São várias, ó. Coaching, os jeans, estão maravilhosos. Open, me identifiquei muito. Minha cara, total. E assim, tem as outras marcas que, assim, estão demais. Ainda não vi tudo, sabe? Mas a Open já ganhou meu coração. Gente, que esse casal lindo! Essa menina que parece uma princesa. Rafa, escolheu bem, hein? E agora você chegou na loja certa pra presentear a sua mulher. Linda! Gente, Rafael, da KW Fortes Guimarães. Pra quem viu, muita gente viu nosso podcast. Bombou! Você mandou muito bem. Foi muito bom, uma repercussão ótima. Tô muito feliz. É isso aí. E hoje, prestigiando a inauguração da House. Curtiu a loja? Nossa, ficou a coisa mais linda. Vocês estão de parabéns. Que coleção maravilhosa. Tudo perfeito. Ai, que delícia! Agora, já já começa o show de Thiago Bravanel. É curtir a noite? Muito. Tô com uma expectativa muito boa. Tô animado. Gente, olha quem veio pra inauguração da House. Daniel Mafra. Esse queridíssimo diretor de marketing do grupo AMC. Querido, a criança nasceu? Acho que primeiro eu tô feliz pra estar fazendo minha estreia aqui no programa da Lelinha. Então, antes de falar da nossa nova filhota, tô feliz de estar aqui em Ribeirão, junto com você. Tivemos um dia juntos hoje, muito especial. Inclusive, ó, não percam o podcast. Fiz revelações maravilhosas. Maravilhosas. Mas hoje é um dia de festa. Acho que é um dia de celebrar Ribeirão, né? A moda e a nossa House, que é o nosso novo projeto. Tá recebendo quatro marcas do grupo MC Teixo. A gente tem o nosso jeans premium da Colt. A gente tem a Tufiduec, essa marca que deixa qualquer mulher impecável com a sua alfaiataria, com seus produtos incríveis. A gente tem a Open, que é essa brasilidade, assim, essa alma carioca incrível e cheia de cor. Então, acho que ela veio pra iluminar a Ribeirão. E a gente tem oásis que, pensou aquela roupa resort wear, chique, elegante, seja pro dia, pra noite, você vai encontrar aqui na House. Então, hoje é dia de celebrar com esse evento incrível, com esse público que Ribeirão sempre traz, né? Gente educada, linda. E eu até falei ainda há pouco, gente cheirosa, porque tá todo mundo aqui, ó. Maravilhoso. Que delícia, que bacana. E a House chega num bairro muito bacana de Ribeirão Preto, que é o Boulevard, coladinho a Louvre, que é uma loja muito antiga da Luciana, que é colada a Coach, que também é uma marca do grupo. Quer dizer, tá todo mundo perto. Eu acho que são extensões. Tem coisa melhor pra você, cliente, porque assim, a mulher hoje em dia trabalha, o homem também, aquela loucura. Você vem na Coach, aí você dá aquela passadinha pra tomar um café na Louvre, e aí você finaliza aqui no Happy Hour com champanhe na House. Então, assim, ó, é um trio de sucesso que vai dominar a Ribeirão. É isso mesmo, querido, delícia estar com você. E agora, curtir esse show maravilhoso? Com vocês, Thiago Bravanel. Vamos, general! Sejam bem-vindos ao baile do Abrava. Vem embora! E agora, por causa dessa loja que a gente tá aqui hoje. Então eu quero desejar a você, a toda a sua equipe, a todas as pessoas que fizeram essa festa acontecer, toda a saúde, sucesso e alegria do mundo pra vocês, que a gente possa mandar essa energia que a gente construiu aqui, que seja de prosperidade pra sua loja, pra cada pessoa que passar aí, cada pessoa que mexer a sua roupa, que sim, sinta essa energia que a gente construiu hoje aqui, junto, e que a gente possa trocar sempre essa energia, gente. Porque pra mim não faria sentido fazer um show se vocês não estivessem disponíveis pra curtir o show. Então, muito obrigado, Ribeirão Preto. Obrigado por vocês terem olhado no meu olho, se divertido, se jogado, sempre com você, com alegria no coração. Gente, ele é maravilhoso, ele é queridíssimo, ele é real, é o Tiago Abravanel Luciana. Você é trazer esse homem maravilhoso pra inauguração da House, mulher não é fraca, não. Amor, ela não é fraca e eu tô me sentindo honrado, porque uma pessoa pra fechar a rua, pra fazer um show na rua, pra inaugurar uma loja maravilhosa dessa, tem que ser poderosa mesmo. Quem chega com o Tiago Abravanel, chega chegando, a ideia é essa, né? Tiago, você é tão querido, tão querido, que a gente começou, ai, a House vai chegar, inauguração maravilhosa, e assim, Tiago Abravanel vai ter show. O que, Tiago? Você, a gente às vezes não sabe o tamanho que a gente é, você é gigante. Eu, eu, de verdade, de cada, cada dia que passa, quando eu recebo o carinho das pessoas, eu vejo, né, essa identificação, ai, te vi no Tim Maia, te vi no Big Brother, te vi no sei aonde, te vi na novela, te vi no teatro. Isso é tão especial pra mim, porque tudo que eu faço, todos os trabalhos que eu faço, desde empreendedor até artista, cantor, apresentador, tudo isso que eu faço, faço com muito carinho, muito, com o meu coração, então poder olhar no olho das pessoas, poder trocar essa energia de esperança, de alegria, de amor, é isso que eu faço, assim, meu trabalho basicamente é esse, eu uso meus dotes artísticos pra levar alegria e amor pras pessoas. Que legal, gente, é o seguinte, aqui, a gente não tem muito script, então eu vou chamar Daniel Mafra, venha, 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 Renata, esses maravilhosos, Lélia Mãe, venham. É o aniversário do Alexandre, lembra? Sim, do Alexandre, verdade. Bom, que bom ter você aqui, coisa boa, só essa energia já fez a loja ser um show. Obrigado, é sobre energia, né? Eu falei pra ela, na hora, na hora, na hora, na hora, na hora. Obrigada, é a mamãe deles. Seja bem-vinda, tem que ver o meu filho. Obrigado, imaginei, eu que agradeço. É a minha primeira vez aqui, sabia? Jura! É, de muitas, né, pra fazer esse movimento. Quando a gente fez a reunião, né, ah, eu quero levar alguém, eu disse assim, vamos levar o Tiago, porque o Tiago, a gente trouxe a Mari Hills pra inauguração da Coach, que é maravilhosa. A gente até se encontrou no aniversário da Mari esses dias. E eu disse, cara, vamos chamar o Tiago pra... Porque o Tiago é por energia, essa daqui começou, né? Aí ela disse, não, eu vou fechar a rua. Eu disse, gente, então não vai ser o show da House, vai ser o Rock in Ribeirão. Porque não é o Rock in Rio. Rock in Ribeirão. Rock in Ribeirão. Rock in Ribeirão. Vai ser lindo, bom show, tá? Imagina, eu que agradeço. Fico muito feliz que a gente tenha feito esse encontro aqui, que a galera já tá ali pavorosa pra receber o show, pra comemorar essa inauguração. E eu me sinto honrado, porque meu trabalho é justamente esse, é levar alegria e amor pras pessoas, senão não faz diferença. E você traz, com certeza, você traz alegria, você traz luz, você traz uma energia excelente, muito boa. Grande prazer em estar aqui com vocês. Senhoras e senhores, no caso de falta de Ana Maria Braga, temos aqui, ó... Tá? Vou dizer pra vocês, tá? Não, cover não, uma nova versão. É isso aí, e a House chega em Ribeirão com força, com energia maravilhosa. Olha isso! Gente, essa é a House que chega em Ribeirão Preto, cheia de energia, com um show maravilhoso de uma pessoa do bem maravilhosa. Renata e Daniel, essas pessoas incríveis, de um grupo maravilhoso. E Lutiana e Mames, venham! Que é, elas é que vão representar essa loja linda, sucesso e que venham conhecer a House. Venham conhecer a House, a gente tá na Rua João Penteado, número 770, a House, com marcas renomadas, como Open, Tufi Dueck, Oasis Resort, esse jeans incrível, melhor jeans do Brasil, que é coach com Gisele. Venham conhecer, nós estamos na João Penteado, número 770, esquina com a São José. Porque a gente conhecer coisas novas e apresentar o que há de melhor pra você, é preciso! Vila!